Tentativa de homicídio e também um suposto assalto registrados nas últimas horas aqui na nossa região. A Polícia Civil, através aqui da DIC, está investigando uma tentativa de homicídio que foi registrada no bairro São Marcos, região do Rio Maina, durante a noite desta terça-feira. Segundo informações da vítima, um jovem, ele foi chamado, ele mora próximo ao centro de reabilitação ali do São Marcos, foi chamado em frente à residência em que ele mora com sua companheira, no momento em que foi atender dois homens, um deles estava armado, o receberam a tiros. Esse armado atirou um dos disparos, atingiu o braço dessa vítima que foi socorrida pela mãe dele e foi encaminhado esse homem ao 24 horas do bairro Boa Vista, sem risco de morrer. Ele informou também para a polícia que não sabe a motivação disso. Viemos até aqui na DIC, o delegado André Borges Milanese, que investiga os crimes contra a vida, informou que a Polícia Civil está investigando o caso desde a noite de ontem, quando a tentativa de homicídio aconteceu, mas até o momento não há nenhum avanço. Outro caso registrado em nossa região nas últimas horas foi na cidade de Treviso. De acordo com a Polícia Civil, o policial Nunes, da cidade de Treviso, um homem registrou um assalto. Ele disse que estava chegando em casa por volta das 10 horas da noite desta terça-feira, no momento em que foi abordado por três homens, todos encapuzados, dois deles armados, que ficaram na casa dele, segundo o que ele informou, das 8 da noite até a 1 hora da manhã, revirando tudo, pedindo o cofre da casa, o qual o proprietário informou que não tinha cofre algum. Eles queriam dólares, que ele disse à polícia que também não tinha. Falou isso também aos bandidos, que acabaram fugindo com um televisor de 58 polegadas, levando isso, portanto, dessa residência. Mais um caso para investigação, um caso estranho, porque a vítima só acionou a polícia nesta quarta-feira, próximo ao meio-dia. Isso chamou a atenção, porque é que durante a madrugada a vítima não acionou os policiais. Tudo isso vai ser investigado. A Polícia Civil de Treviso esteve diligenciando nesta residência durante a tarde desta quarta-feira, mas até o momento não há grandes detalhes sobre esse caso. Com imagens de Jean Kleber, João Zanine, em mais uma reportagem de polícia.